E aí galera, beleza? Rizadina trazendo mais um vídeo pra vocês. E rapidinho, antes de começar o vídeo, eu gostaria de avisar que essa é uma série nova pro canal de Pixelmon, beleza? E galera, eu gostaria que você já deixasse o seu like, beleza? Valeu, bom vídeo pra vocês e roda a vinheta! Então galera, eu tô aqui no Minecraft, mais uma vez, e eu tô pegando o baú bônus aqui. E galera, por que eu tô com Pokébola e a Pokédex? Bem galera, eu fiz um acordo, todo treinador agora vai ter que começar com 6 Pokébola da vermelha e uma Pokédex. E galera, a gente vai ter que achar 649 Pokémons. E o Pokémon que eu escolhi pra essa jornada, galera, foi o Piplup. Bem galera, eu escolhi o Piplup porque eu não sei se eu devo dizer agora o motivo. Mas vocês vão ver galera, é surpresa, é surpresa. Bem, nesse episódio eu gostaria de capturar algum Pokémon. E vamos ver o Magikar. E eu sei como transformar o Magikar em Shinny galera, o cara pega ele e joga ele dentro da lava aí. Então beleza, ali tem um Abra, vamos ver o nível do Abra. Nossa, tem muito Magikar, velho. Vamos ver o Abra. Nível 11, não, não vou. Ainda tô fraco. Tô fraco, tô fraco. E esse Magikar 13. E aquele Magikar 15. 6, 6. Nível 6. Vai. Vai Piplup. Vai Piplup. Usa o Pod. Boa Magikar. Boa. Piplup. Opa, boa. Vai Piplup, você consegue. Boa. Boa. Vai matar, vai conseguir, vai conseguir, vai. Boa, Piplup. Nossa, o Magikarp dropou. Ele dropou 3 peixes. Nossa, que da hora, velho. Eu esqueci que os Pokémons dropam. Vamos ver ali mais algum Magikarp. Galera, os Magikarps são muito bons pra upar, galera. Esse nível 13. Eu vou nesse nível 13. Nível 13, cadê? Esse aqui, que nível? Deixa eu ver, deixa eu ver. Bora, vem pra mim, vem pra mim. Vamos lá, 13. Vai, sim. Vamos lá, Piplup. Tomara que ele não sabe atacar. Boa, Piplup. Boa. Se eu matar esse Pokémon, cara. Beleza, vamos lá. Bora, meu Piplup. Boa. Nossa, cara. Tá muito fácil pra upar. Com o Magikarp é muito bom pra upar, velho. Piplup. Vai, Piplup. Boa, Piplup. Eu acho que ele vai pegar uns 4 níveis, galera, depois dessa. Deixa eu ver se é o ataque dele. Não tira dano, então vamos lá. Matamos e ganhamos 2 peixes cruz. O Piplup, ele... Tá nível 8 agora. Nossa, que da hora. E vamos enfrentar mais alguns Magikarp aqui, galera. Vamos aproveitar a oportunidade. E pelo menos até o nível 10. Quando eu pegar nível 10, eu vou atrás de outros Pokémon. Vamos ver esse nível aqui. 9. Vamos lá. Piplup usa... Nossa, Bubble. É. É mais ou menos. Boa. Vamos lá, Piplup. Boa. Vamos lá. Usa o Pod. Boa. Nice. Oh, my God. Então, beleza. Nível 9. Vamos ver esse Magikarp aqui. Nossa, cara. Tá muito fácil de upar assim. Nossa. Cara, eu só vou matar esse Magikarp. E vou pegar Pokémon, na moral. Nossa. Esse Magikarp tá dando. Não. Não, por favor. Por favor. Não. Oh, my God. Por favor, não. Piplup, tu consegue, cara. Tu é foda. Piplup, piplup, tu consegue, tu consegue. Piplup, tu é o Pokémon mais foda que eu conheço. Por favor. Ah, não. Eu vou jogar uma... Uma Pokébola no Magikarp. Vai, Pokébola. Me ajuda. Pokébola. Pega esse Magikarp. Por favor. Aí. Magikarp. Magikarp. Deixa eu ver se foi. Nossa. Só destruí a pedra. Tô bonito. Nossa, tem... Meu Deus do céu aqui. Nossa Senhora. Sai daqui, Tatu Bola. Pokémon parece um... Ah, não. Ah, nível 6. Ah, beleza. Vamo lá. Usa o... Eu não sei se eu vou morrer, galera. Mas vamo lá. Poxa, o Pokémon não tá me dando dano. Ah. Desculpa aí. Foi mal. Vamo lá, Magikarp. Usa o Splash. Meu Splash não pega. Matavark. Meu Splash não pega. Ah, não. Olha a vida do Pokémon. Nossa, véi. Pokémon chato. Ah, não. Agora tem o que achar um centro Pokémon. Nossa. O que é aquilo ali, galera? Opa. Nossa. Vamo lá, galera. Vamo lá. Caraca. O que é aquilo? Nossa. Nunca vi isso na minha vida. Caraca, véi. Uma escada. Nossa Senhora. Não. Essa eu tenho que ver, cara. Cara. Olha que lindo, mano. Eu nunca vi isso. Olha lá. Ah, tá. É uma montanha que bugou. Desculpa aí. Mouse, mouse. Mouse. Eu já vi isso várias vezes. Bug mental. Então, beleza. Ah, não. A gente tem que achar um centro Pokémon. Enquanto isso, eu vou ver nos Pokémon já Pokébola. Bem, até agora... É. Nada demais. Ó. Ah, não. Tem que achar um centro Pokémon, vai. Será que vai demorar muito pra me achar um centro Pokémon? Tá bom? Deixa eu ver aqui no mapa se tem algum. Hum. Nada. 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 Então, galera. Quando eu achar um centro Pokémon, eu volto. Eu achei aqui esse centro Pokémon. Vocês não têm noção, galera. De como eu demorei pra achar esse Pokémon. Esse centro Pokémon, aliás. Bem, galera. Eu vou morar aqui. Olha que da hora. Tem PCs aqui pra trocar Pokémon e tal. E eu vou botar meu respawn aqui. Beleza, galera? É. Barra. Spawn. Point. Beleza. Está marcado. E eu vou marcar no mapa também, galera. Eu vou marcar com essa cor mesmo, o verde. E tá marcadinho aí, bonitinho. E, galera. É. Eu vou colocar o baú aqui. Já que eu vou morar aqui, né? Por aqui e tal. Eu vou colocar o baú aqui. E vou guardar o que eu não vou usar. Esse peixe, por enquanto, vai ficar aí. Essa madeira. O que vai comigo só é a comida e a... Não. As tochas vão ficar aí também. Opa. A maçã vai. E os pães. Então, vamos lá capturar Pokémon, galera. Vamos lá. Vamos lá. Peraí. Deixa eu arrumar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui de frente da minha casa. Que isso é um negócio feio. Minha casa é casa de respeito. Pronto. Agora sim. Tá bonitinho. Mas eu pretendo fazer uma casa pra mim, galera. Uma casa. Sim. E um aviso. É. Itens, galera. Itens. Exemplo. Diamante e ferro. Isso aí, galera. Eu vou procurar em off. As únicas coisas que eu não vou fazer em off. É capturar Pokémons e evoluções. Isso aí eu vou mostrar pra vocês. Maus itens. Pokébola. Essas coisas. Eu vou fazer em off. Talvez eu possa trazer só pra ensinar a vocês como é que faz e tal. Beleza? Então. Vamos lá. Dan, dan e dan. Um alacazão. Alacazão. Cadabra quer lutar. Eu tô fudido. Double. Nossa senhora. Não tirou nada, pelo amor de Deus. Olha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, ele fugiu. Ele se teletoportou. Nossa, agora tem uma caixinha surpresa ali. E tem um pokémonzinho elétrico. Eu vou... Não, eu não vou. Deixa eu ver o que tem aqui, galera, nessa caixinha surpresa. Obrigado. Eu estava precisando muito disso. Muito obrigado, maravilha. Deixa eu gravar... Deixa eu guardar isso aqui no baú. Pelo amor de Deus, hein. WTF? WTF? Eu não posso passar. What? WTF? Hã? Que bug. WTF? Eu não posso se mexer. Ah, tá. Mal. De vez em quando, tudo piora pra mim. Mas beleza. Voltando aqui, o pokémon de choque de novo. Eu acho que ele é de choque. Nível 16. Eu, cara... Eu tenho um captor aí. Ele é muito lindo. Nossa. Hein? Criação de galinha de frente da minha... Desculpa aí. Estava brincando. Vamos lá. Minha chance de voltar ao pedido. 0,0. Ok. Obrigado. Nossa, o pedido. Vai ficar na minha casa mesmo? Então, pode ficar. É que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um. Fala aí, mãe, galera. Feliz dia da mãe. É tudo aí. Valeu? É nóis. Nossa, eu peguei... Quatro de... Ele vai batalhar comigo de novo. Ah, cara. Eu morri. Vai, magistrado. Ah, meu Deus. Vestida. Boa. Vestida. Boa. Vestida. Boa. Valeu. Muito obrigado, viu? Pedi outro. Então... É... Eu vou atrás de Magikarp. Preciso pedir outro. Me deixar passar. Ah, não, cara. Pedi outro. Por favor, mano. Eu tive uma ideia, galera. Não sei se vai dar certo. Eu vou jogar uma pokebola nele e vou sair correndo. Ah, não. Ah, não, cara. Que absurdo, mano. Eu não posso sair de casa porque eu pedi outro. Não deixa. Pedi outro. Meu Deus. Eu já sei o que eu vou fazer. Saca só. Olha a merda. Cadê? Cadê? Ah, ele saiu. Corre, 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 corre. Só vou escrever pra mim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aê, escapei. Filha da mãe. Valeu. Ó, um Abra. Que lindo. Mas com certeza é muito difícil capturar um Abra, galera. Sim, galera. Isso aqui eu vou fazer uma plantação do lado do centro Pokémon, beleza? Próximo episódio vai estar tudo arrumadinho aí pra vocês. E nesse episódio, galera, eu já capturei o Magikarp. E agora eu vou upar um pouquinho eles. Sabe, galera? Eu não sei que nível o Magikarp evolui, mas... Opa. Beleza. Magikarp contra Magikarp. Boa, Magikarp. Nice, Magikarp. Nice, Magikarp. E agora eu vou trocar pro meu Piplup. Vamo lá, Piplup. Vamo naquele... Ó. Opa. Aê. Vamo nele. Vamo lá. Fight, Doula. Não vai ser muito efetivo. Então eu vou usar o Pud. Nice. É, ele não é muito forte o golpe dele. Eu não sei. É, porque ele é Pokémon de água, galera. Ele é mais efetivo contra fogo. Água contra água, vai dar no mesmo, tá ligado? Mas de boa. E vamo lá, Piplup. Quase derrotando ele. Usa esse aí, Piplup. Boa. Poudin. Boa. Nível 10. Boa, nice. Vamo ver isso aqui agora. Nível 14. Vamo lá, Piplup. Usa o Poudin. Boa. Poudin. Boa, Poudin. Boa, Poudin. Boa, Poudin. Boa, Poudin. Boa, Poudin. Boa. Boa, Poudin. Boa. Nível 11. Vem lá, cara Eu quero capturar algum pokémon Ali tá os cadáveres Não vou nem por aí mais, mano Nossa, ali o pokémon de choque Eu quero capturar ele, velho Nossa Aquele ursinho lindo, cara Eu não sabia que ele tinha nesse mod Nossa, ter Eu não sei o nome Mas eu já vi ele já E eu quero batalhar com ele Vem cá Uh, quase que pegava Eu vou pegar o pokémon de choque, galera Eu vou pegar ele Nível 7, ótimo Dá maior led que o Ronaldinho, velho Vamo lá, Piplup Usa o Aterisport Obrigado O Poudy Obrigado Poudy Boa Vai, 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 vai Boa, mano Mais um Eita Eu vou colocar o Magikarp Magikarp, usa o Splash Vestida Será que vai, ah Ah, matou Ah Eu esperava deixar mais um pouquinho Mais fraco, galera Pra capturar, né Mais de boa Mas não queria mesmo Tá, beleza Ah, 23 Sai daqui E essa aqui Bora lá, bora lá Piplup Usa o Aterisport Obrigado Vamo lá Boa Vai, Piplup Mais um outro Poudy Nossa, morri Vai Magikarp Investida Boa Investida mais uma vez Nice Vai, Magikarp Boa Investida Nice, Magikarp Então Eu vou pro CP Esse episódio Eu upei os pokémons Capturei o Magikarp E galera Eu vou fazer o A evolução do Magikarp Que é o Gairaz Eu vou Calma Deixa eu colocar Didi aqui Barra Time 7 0 O time faltou Evolui Beleza Eu vou Evoluir Pro Gairaz Dos Vermelhos Galera Bota aí nos comentários Se vocês preferem O Gairaz Dos Azul Ou Vermelhos Porque tem um bug Que faz Que deixa o Magikarp Zumbi É isso aí O cara joga ele na lava Depois joga na água Aí vocês escolhem Beleza Então Deixa eu curar meus pokémons Aqui E Vou colocar ele aí Pra fora da pokebola Deixa eu colocar aqui Bem Primeiro vai sair você Depois o Magikarp Vem cá Piplup Virar aqui E galera É assim Se você gostou desse vídeo Deixa o like aí Beleza E é nóis Tamo junto Espero que tenham gostado mesmo Galera Desculpa aí qualquer coisa Beleza Valeu E Valô